A novinha safadinha, tá com a buceta no pau Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Fudeu modinha, o pai tá no controle DJ Knops A novinha safadinha, tá com a buceta no pau Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Meu senhor, Knops, tu me fode, cara Tu me fode, nossa A novinha safadinha, tá com a buceta no pau A novinha safadinha, tá com a buceta no pau Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Fudeu modinha, o pai tá no controle A novinha safadinha, tá com a buceta no pau A novinha safadinha, tá com a buceta no pau A novinha safadinha, tá com a buceta no pau Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral Hoje o pai tá solteiro, vai passar o rodo em geral A novinha safadinha, tá com a buceta no pau A novinha safadinha, tá com a buceta no pau Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox